Olá, estamos começando agora mais um programa Pensamento Crítico, uma produção do Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Federal de Santa Catarina. E hoje na modalidade via internet, para termos aí a possibilidade de ter com a gente, fazendo o debate sobre a economia brasileira, o ajuste fiscal, enfim, as questões da Petrobras, toda essa conjuntura econômica brasileira, o economista lá do Rio de Janeiro, Paulo Passarim. E com ele, também a presença do nosso presidente, o professor Nildo Rix, também economista, né? Então hoje o papo vai ser pesado. Vamos começar aí então contigo, Paulo, como é que tu estás observando aí todas essas novas, novos passos, né? Do governo Lula, essa ideia do arcabouço ou reajuste, ajuste fiscal? Bem, em primeiro lugar, minhas saudações aí a todos aqueles que nos acompanham, especialmente a você, Elaine, e ao professor Nildo. Olha, eu vejo a situação atual com muito pessimismo e ao mesmo tempo sem nenhuma surpresa. Eu costumo dizer que o governo Lula, esse seu terceiro oportunidade no governo federal, esse governo é refém de três situações, no mínimo, muito graves. A primeira situação diz respeito à própria trajetória recente, nem tão recente assim. Mas há o passado do PT e do próprio Lula, né? O PT e o próprio Lula são responsáveis diretos pela situação que nós estamos vivendo. Qual a situação? A situação onde a hegemonia dos bancos e multinacionais é total na economia brasileira. Em 2002, quando o Lula venceu as eleições presidenciais pela primeira vez, nós ainda tínhamos a memória de um PT que contestava a ordem neoliberal. Naquele ano, ficou claro que o PT fez uma inflexão na sua linha política e aderiu ao neoliberalismo. Nesse sentido, o primeiro fator que coloca Lula refém refém de uma situação onde a sua margem de manobra é muito estreita é justamente esse seu passado. Lula é responsável pela maior parte dessa era das imposturas que caracteriza o neoliberalismo brasileiro. O Lula foi presidente de 2003 até 2010, fez a sua sucessora, que foi a Dilma Rousseff e, portanto, o PT tem muitas responsabilidades nessa atual ordem econômica e financeira e institucional que a gente vive. O segundo fator que coloca o Lula muito refém de uma situação muito desfavorável diz respeito às alianças que ele foi obrigado a fazer para vencer a extrema-direita. Foi uma aliança muito sólida com a direita brasileira. Se o PT, por si só, já havia feito uma inflexão no sentido de se assumir como um gestor do neoliberalismo brasileiro, os acordos políticos que foram feitos no ano passado para consolidar a aliança com a direita também retiram por completo qualquer margem de manobra do governo. E o terceiro fator, que coloca muitos constrangimentos para qualquer medida, vamos dizer, mais audaciosa do governo Lula, diz respeito ao congresso que nós temos. O congresso que foi eleito no ano passado é um congresso extremamente conservador e, mais do que isso, reacionário. Tem muito mais a ver com a herança do próprio Bolsonaro do que qualquer tentativa de uma gestão alternativa para o neoliberalismo. Portanto, essas três situações colocam problemas muito objetivos para uma possibilidade, que eu não acredito, de uma reversão de políticas que vêm sendo praticadas há muito tempo aqui no Brasil. Nesse sentido, a situação é muito difícil, porque, me parece, o PT nem tem essa disposição, uma disposição de buscar alternativas ao neoliberalismo brasileiro, como as situações conjunturais praticamente o impedem disso. Então, me parece que, sob o ponto de vista do governo, de todas as forças políticas que o compõem, nós não podemos ter nenhum tipo de expectativa positiva. Nildo, e tu, a gente mais ou menos já vem discutindo essa temática aí, né? Já discutimos a economia com Nogueira e tudo, e era essa visão assim também, né? Meio travada, quer dizer, há poucas expectativas com relação a uma mudança geral na parte econômica. E aí, se não muda a economia, os outros penduricalhos que ficam, não resolvem, é isso? Bem, Elaine, nós temos discutido aqui no Iela, com vários economistas, é um prazer estar com o Paulo Passarinho aqui, e nós temos um acordo básico nesse diagnóstico, quer dizer, há uma tendência da esquerda liberal em responsabilizar os quatro anos do governo do proto-fascista Bolsonaro, sob o manto dessa ideologia de quinta categoria de reconstrução nacional. Isso é uma ideologia de quinta categoria, até espantoso que isso seja dito, por gente que a gente, a despeito de ser de esquerda liberal, tem duas moléculas de consciência sobre a real situação brasileira. A verdade é que não se explica a destituição da Dilma, o governo ultra-liberal e corrupto de Michel Temer e o governo liberal e proto-fascista, dirigido pelo proto-fascista Bolsonaro, sem as transformações que ocorreram nos 14 anos dos governos petistas. Vamos lá. Primeiro, vamos pegar o nosso caso às universidades. Acaso o artigo da autonomia universitária foi regulamentado? Não. Nada. Acaso o estatuto do Banco Central foi mudado radicalmente? Também não. Acaso a modalidade de política econômica mudou? Não, não mudou no essencial, o chamado tripé que orienta a economia política do rentismo? Quer dizer, metas de inflação, câmbio flutuante e ajuste fiscal foram praticados com rigor nos governos petistas, de dois de Lula e um e meio de Dilma, espantoso. Quer dizer, o Paulo Guedes fez os maiores déficits fiscais da história republicana. Em 2020, 745 bi, em 2021, um trilhão, mais de um trilhão. É claro que ele fomentou os bancos, mas o Lula fortaleceu durante todo esse tempo a política da fração agrária do capital. Lá, em 2008, fez uma medida provisória que turbinou quase 80 bilhões de reais para salvar as dívidas do latifúndio, fomentou o que se chama desindustrialização, concentrou e centralizou o capital comercial com abertura indiscriminada, não praticou um protecionismo econômico e, naturalmente, fortaleceu de maneira exponencial a dívida pública, especialmente no governo Dilma. Então, a situação atual, nem Paulo, nem eu, esperávamos algo distinto do que está acontecendo. O que ninguém esperava, e daí a crítica que fizeram, sobretudo a nossa interpretação, foi que seria uma continuidade tão vil e rasteira da política econômica anterior no que diz respeito a uma economia política do rentismo. O segundo aspecto, queria fazer um matiz do que o Paulo menciona, o Congresso Nacional é conservador porque o sistema político está apodrecido. É claro que esse Congresso é sempre um mais conservador que o outro. Agora, tem que fazer dois reparos aí ou explicitar duas hipóteses. A primeira é que esse conservadorismo tem uma forte extração de classes, quer dizer, os deputados e senadores, isso que alguns, de maneira ideológica, chamam centrão, são deputados e senadores afinados com todas as frações do capital. É uma representação classista do parlamento. É uma representação parlamentar orientada estritamente pelos interesses do capital comercial, do capital bancário, agrário e do industrial remanescente. Esse por um lado. E, de outro lado, o empobrecimento do sistema político, cujo epicentro é a ausência do presidencialismo. Quer dizer, o Lula ajuda, praticando novamente o presidencialismo de coalizão, quer dizer, o toma-lá-da-cá, a corrupção com as emendas parlamentares, a incapacidade de convocar o povo, a negativa de convocar o povo, de exercer o presidencialismo. Porque o povo não confia em deputado e senador. E eu digo, Elen e Paulo, que isso é um dos hábitos mais saudáveis do nosso povo. Nós precisamos ter um presidencialismo, mas o presidencialismo é recusado pelo Lula, de tal maneira que os impasses permanecem e a crise se aprofunda. Legal. Então, a gente vai abrindo, fechando, na verdade, o nosso primeiro bloco e já já a gente volta para seguir com essa discussão sobre a economia brasileira agora no governo Lula. Fica aí, a gente já volta. Farabundo Marti nasceu em San Salvador em 1893. Foi fundador e dirigente do Partido Comunista Salvadoreño e um dos organizadores da Guerrilha dos Camponeses Indígenas em 1932, que buscava a libertação do sistema de plantations imposto pelos Estados Unidos. Derrotado à guerrilha, ele foi fuzilado em 1º de fevereiro de 1932, a mando dos Estados Unidos. Sua luta inspirou a criação da Frente Farabundo Marti de Libertação Nacional, hoje um partido legalizado em El Salvador. Quando a história não se pode escrever com a pena, então ela deve ser escrita com o fuzil. Voltamos então com o nosso programa Pensamento Crítico, hoje conversando com Paulo Passarinho, Nildo Orix, discutindo um pouco da economia brasileira. Paulo, a gente viu agora essa semana alguns anúncios do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com relação, por exemplo, à questão da gasolina, do gás, que são coisas que mexem de maneira muito visceral na vida da população. Essas coisas acabam ajudando aí a economia ou tudo isso tu achas que é, enfim, não é uma coisa que realmente esteja mudando esse processo? Não, não há mudança no processo. Me parece que é evidente para qualquer governo apresentar resultados, inclusive do ponto de vista das expectativas eleitorais, é fundamental. O que eu acho que essa turma que está no governo pensa a respeito disso? Do ponto de vista do crescimento econômico, que me parece uma questão, uma expectativa muito grande no país, o retorno a um crescimento econômico, que diga-se de passagem, o crescimento econômico do neoliberalismo brasileiro, ele é muito pífio frente às nossas necessidades e frente às potencialidades. Mas existe aquela expectativa de que o longo período de recessão e estagnação que vem marcando a economia brasileira desde 2015 seja superado. O que eu acho que o governo joga aí as suas fichas? Em que sentido? Ele procura garantir isso através da atração do capital estrangeiro. Então, muito dessas viagens do Lula tem como objetivo buscar investimentos estrangeiros aqui no Brasil e, por outro lado, internamente, me parece que há toda uma articulação dentro do governo para se deslanchar as chamadas parcerias público-privadas, inclusive na área social. As universidades, a área de saúde, ela poderá ser contemplada com essas parcerias. Eu não acredito que esses caminhos ofereçam alternativas sustentadas de uma fase de crescimento econômico brasileiro distinto. Mas me parece que é essa a estratégia que o governo joga. Eu acredito que, com o teto de gastos, o novo teto de gastos que está sendo proposto, evidentemente, haverá muitos constrangimentos para a expansão do gasto público, que seria uma alternativa num momento tão grave da economia brasileira. Mas me parece que o novo teto de gastos ele coloca limites muito claros para isso. Por isso, eu acredito que as alternativas que estariam na mão do governo vão se dirigir a essas duas formas. A atração de capital estrangeiro, o que aumenta a nossa dependência, aumenta a nossa vulnerabilidade externa. É importante lembrar que o mundo capitalista encontra-se em crise. Temos uma guerra no plano europeu que não está resolvida e estamos sob pressão muito forte, tanto dos Estados Unidos, como também da própria Europa. Então, nesse aspecto, eu acho que essas alternativas, se é que eu estou correto, essas alternativas do governo, de apostar externamente na atração de novos capitais externos, internamente, em associações com capital privado, para se deslanchar algumas áreas sobre responsabilidade pública, me parece que tem fôlego muito curto. Então, isso reforça mais ainda aquele meu sentimento exposto inicialmente a respeito do pessimismo com o andar da carruagem. Nós não teremos aí, me parece, grandes novidades pela frente. O que sobra também, e isso o Lula e o PT sabem aproveitar muito bem, são, vamos dizer, os elementos simbólicos de um novo governo. Nós já tivemos, por exemplo, na cerimônia de posse do Lula, um show de apresentações de expectativas para determinados públicos muito bem definidos. Então, as mulheres, os negros, os índios, o segmento LGBT, todos esses segmentos vêm sendo contemplados simbolicamente no governo. Então, nesse sentido, essa é outra face que eu acho que a gente deve também destacar. Na ausência de questões substantivas para se empolgar, inclusive a sua base social, sobra no atual governo esses expedientes de natureza simbólica, mas que carecem, na verdade, de uma maior consistência no campo das políticas de responsabilidade do próprio governo. Por exemplo, a melhor maneira, talvez, de enfrentar a discriminação à população negra seria nós termos um programa de reforma agrária que viesse não só alterar a realidade agrária do país, mas, principalmente, a nossa política agrícola. Mas isso está completamente fora do debate nacional. Aliás, o debate nacional, ele prima hoje por ausência absoluta de qualquer agenda que possa ser considerada substantiva, do ponto de vista da transformação estrutural que o Brasil precisa. Quais são essas questões? A gente precisa de uma macroeconomia que nada tem a ver com a liberalização financeira que, desde o início dos anos 90, nos caracteriza. Nós precisamos de uma nova política patrimonial que retome a bandeira do fim das privatizações e da retomada dos ativos públicos que foram privatizados nesses últimos 40 anos. Nós precisamos de uma reforma administrativa que dê ao Estado brasileiro condições de prover serviços para a população brasileira, especialmente a população pobre. Isso implicaria, inclusive, ter o Estado como principal ofertante de empregos formais na economia brasileira hoje. Muito se fala do gigantismo do Estado quando a gente convive, na verdade, com o seu raquitismo. Nós temos hoje cerca de 10% da população economicamente ativa que encontra-se empregada no Estado. Isso contrasta com indicadores semelhantes que a gente encontra pelo mundo afora, nos países capitalistas. Nos Estados Unidos, nós temos 16% da população economicamente ativa que está empregada no setor público. Na Europa, isso varia de 25% até 50% das respectivas populações economicamente ativas de cada um daqueles países. Aqui no Brasil, portanto, a gente tem um Estado raquítico. E é raquítico por quê? Porque ele é um Estado muito eficiente para atender as classes patronais e completamente deficiente para atender as classes populares. E, por fim, nós temos que enfrentar o cartel dos bancos. Esse cartel que foi, inclusive, cevado com os recursos públicos do PROER, lá no primeiro governo de Fernando Henrique. Existe alguma discussão mais séria a respeito de como fazermos para superar o cartel dos bancos, para derrotar o cartel dos bancos? Não existe essa discussão. Portanto, eu citei aqui como exemplo quatro elementos que seriam fundamentais de alterações de políticas do governo e, na verdade, sequer uma discussão a respeito disso nós temos. Então, o nosso atraso, a massa crítica, inclusive, para trabalharmos essas questões e buscarmos soluções, ela é muito restrita, muito baixa. E isso conforma uma situação muito desfavorável ao que nós chamamos aqui de forças populares, forças que queiram uma transformação radical das nossas estruturas em prol da imensa maioria da população que não é atendida por esse modelo dos bancos, das multinacionais e que se caracteriza por uma espécie de ditadura financeira patrocinada pelo Banco Central e amplamente respaldada pelos próprios governos de plantão. É, e a gente vê que essa opção, por exemplo, pelas parcerias público-privadas é uma opção que já vem fazendo água há muito tempo, né? Dou o exemplo do nosso hospital universitário aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, que se rendeu à EBSER, que foi uma proposta do governo Lula, e que hoje tem aí emergência fechada, emergência infantil fechada, né? Enfim. Mas tem um elemento que o Lula tem colocado essa semana, inclusive, né, Enildo, sobre a questão da indústria nacional, né? E essa proposta de voltar a fazer carros populares e tal, que é também mais uma maneira de tentar, enfim, separecer algumas políticas para as pessoas com menos possibilidades de ter um carro, por exemplo, hoje, que um carro popular basicamente não existe mais. Como que tu vê essa investida na indústria nacional? Faz sentido isso? Bem, isso não é uma investida em favor da indústria nacional, isso é só mais uma declaração do Lula que oscila entre a mentira descarada e o cinismo. Por quê? Porque qualquer declaração do presidente, para a gente se levar a sério, tem que estar amparada em políticas. Acaso o ministro da indústria do comércio, o Alckmin, o picolé de chuchu, ele anunciou uma política industrial para o Brasil, acaso as montadoras que poderiam produzir os carros populares anunciaram essa intenção, acaso a massa salarial está crescendo no Brasil, capaz de sustentar uma produção na indústria automobilística de três ou quatro milhões de veículos ao ano, como nós já tivemos? Não há o menor indício disso, o menor. Não há nem sequer um fragmento que pudesse despertar a esperança ou alimentar as ilusões da esquerda liberal. De tal maneira que eu tomo essa declaração do Lula, repito, como mais uma manifestação de cinismo ou de mentira, da qual o presidente tem já uma folha corrida muito grande. Ele e seu governo, né? Agora tem um problema de fundo, a todos que nos escutam, tanto a direita liberal quanto a esquerda liberal, elas participam de uma concepção de que o Estado tem uma crise fiscal. Ontem mesmo, na Comissão de Finanças do Congresso Nacional, o ministro Haddad, que é o Delfim do Lula, e provavelmente um dos candidatos à sucessão, posto que já foi candidato presidencial, afirmou categoricamente a sua fé na capacidade de aumentar a receita e equilibrar as contas públicas. O ajuste fiscal, que é o novo teto de gastos petistas, ele já supõe superávit fiscal o ano que vem. Então, a aceitação do diagnóstico de que a crise do Estado brasileiro é uma crise fiscal, ela omite por completo a natureza financeira da crise do Estado. Vamos recordar o que é o superávit fiscal, o superávit primário, é tudo que o governo arrecada, com tudo diminuído, tudo que ele gasta, excetuando os gastos com juros. O próprio ministro Haddad disse ontem que, esse ano, o governo vai transferir, em termos de recursos líquidos para o pagamento da dívida, de R$ 500 bilhões. E as isenções fiscais e a renúncia fiscal com subsídios e todo tipo de benesses, sobretudo dado no governo, nos dois governos da presidente Dilma, chegaram aí a um montante de R$ 400 bilhões, segundo a declaração do Haddad ontem. O governo tomou alguma iniciativa para retirar esses subsídios? Aqueles que são de custeio, aqueles que são de investimento? Não. O diagnóstico já está dado. A própria presidente Dilma já confessou, em inúmeras declarações, que aqueles subsídios, aquela renúncia fiscal dada, em nome de as empresas garantirem emprego, como tem uma conta de capital aberta, permitiram que as multinacionais e os empresários brasileiros transferissem e colocassem lá fora depósitos que hoje, segundo o relatório de estabilidade financeira do Banco Central, alcançam a bagatela de R$ 600 bilhões. de dólares, quer dizer, vejam que o governo está discutindo, como o Paulo menciona aqui, o controle da conta de capitais, acaso está discutindo, inclusive, a estatização do sistema bancário? Não. Renda solta para esses setores. Subsídios amplos e crédito fácil, infraestrutura para a economia exportadora vinculada à grande propriedade territorial, especulação com a grande propriedade urbana, salários em queda, e mesmo quando tem uma recuperação do emprego com carteira assinada, está baseado na lei suprema da superexploração da força de trabalho. De tal maneira que o cenário é terrível para os trabalhadores, absolutamente maravilhoso para o capital, e incerto para o governo. porque eu compartilho com o Paulo de um aspecto, esse fôlego curto que eles esperam, Helene, recuperar um pouco de popularidade, com essas políticas públicas repetitivas, enfadonhas e absolutamente insuficientes, é incapaz de montar a popularidade do governo para enfrentar a crise do sistema político. Então, turbulência à vista. É, turbulência que a gente está vendo já aí em toda a América Latina, né? Mas, enfim, vamos encerrando esse bloco, já voltamos, fica aí. Vamos, então, com o nosso programa Pensamento Crítico, uma produção do Instituto de Estudos Latino-Americanos aqui da Universidade Federal de Santa Catarina, e hoje discutindo a conjuntura econômica com Paulo Passarinho e Nildo Orix. Eu falava no bloco anterior, né, sobre a América Latina e vários países que a gente viu governos, digamos, com uma matiz mais progressista, e que, enfim, foi derrotado, ou está sendo derrotado, né, na sua lógica de governo, justamente por não ir em profundo, por não tocar nas estruturas, né, por não tocar nesses temas que vocês já tocaram aqui, né, a gente acaba de ver agora o Chile, por exemplo, onde há uma grande derrota do governo na constituição dessa nova, desse novo grupo constituinte aí, então, assim, a gente vê que quando os governos que vêm com uma esperança grande de melhorias acabam não dando respostas à população, a população acaba também respondendo, né? Olha, as populações, especialmente as populações pobres do nosso continente, elas convivem com a situação objetiva de vida muito desfavorável, e evidente que querem transformações. O que se espera de uma esquerda é que ela seja coerente com essa expectativa de transformações, seja coerente com o seu tempo. O que nós temos observado, infelizmente, é que essa esquerda acaba se rendendo às contingências do jogo político, especialmente do jogo político eleitoral, e abre mão de todas aquelas bandeiras que, eventualmente, possam tensionar as sociedades, mas, ao mesmo tempo, podem oferecer novas alternativas. Vejamos o caso brasileiro. Qual é a prioridade do governo atual? Me parece que é a aprovação dessa nova regra fiscal, que nada mais é do que uma substituição de um mecanismo que foi criado no governo Temer, que todos nós demos o nome de teto de gastos. Na verdade, se pretende reciclar esse teto de gastos. E há, no meio dessa discussão, um compromisso muito forte em se assumir políticas de contenção do gasto público. Inclusive, volta-se a badalar, e o professor Nildo chamou a atenção disso, a necessidade de voltarmos a ter os chamados superábeis primários. Eu fico muito, como economista, eu fico muito decepcionado, inclusive, com que facilidade esse conceito primário de resultado fiscal passou a ser tratado de uma forma absolutamente natural. A rigor, o conceito primário de resultado fiscal é uma contrapartida de uma situação muito grave e que a gente deve evitar, que é o chamado déficit público de natureza financeira. Só tem sentido se trabalhar o conceito primário quando justamente o resultado nominal das contas públicas é caracterizado pela despesa financeira, que é o caso do Brasil. O Brasil, ele se caracterizou desde o início do Plano Real, mas particularmente a partir de 1999 até o ano de 2014, pela busca justamente desse chamado superávit primário, ou seja, contenção de despesas fundamentais, inclusive, para o funcionamento da máquina pública, em prol justamente do pagamento de juros do endividamento interno. Ora, se nós observarmos que nós não tivemos, na verdade, nenhum déficit primário durante um longo período e, ao mesmo tempo, a dívida pública explodiu, é evidente que o motor de crescimento da dívida pública é o endividamento financeiro, é o endividamento movido principalmente pelas altíssimas taxas de juros. Ora, o que isso significa? no sentido de corrigir essa deformação, é fundamental que a gente tenha um novo padrão de administração da dívida pública e onde a taxa de juros seja reduzida ao mínimo possível, porque a taxa de juros apenda não somente o Estado, através da restrição ao gasto público, como, principalmente, ela cria dificuldades, inclusive, para a chamada economia de mercado, que vive, na verdade, de crédito. Então, nesse aspecto, o diagnóstico que é feito pelo atual governo e, principalmente, a prioridade que o atual governo dá para essa questão de reciclar o teto de gastos mostra como que nós estamos dominados, na verdade, pela lógica financeira. Nós deveríamos, evidentemente, discutir uma nova realidade fiscal, mas completamente afastado dessas referências que vêm caracterizando a economia brasileira, nesses últimos 30 anos. Então, nós estamos no mato sem cachorro. Nós deveríamos buscar formas de expandir o gasto público e, nesse momento, toda a energia do governo está no sentido de se estabelecer novas regras de contenção do gasto público. Isso se relaciona, inclusive, a um erro que tudo indica voltará a ocorrer, que é a ideia de que você pode fortalecer especialmente a perspectiva de vida dos mais pobres através do aumento do consumo de bens. A história do carro popular se enquadra nisso. Me parece que seria muito mais útil para um governo popular se voltar para a máquina pública e ampliar a oferta de serviços através do Estado para essa imensa massa de brasileiros que hoje a despida de serviços públicos adequados da saúde, da educação, dos transportes públicos, que, especialmente nas nossas grandes cidades, transformou-se num verdadeiro dilema do dia a dia do povo trabalhador. Então, nós teríamos frentes de expansão do gasto público que teriam muito mais efeito positivo no sentido de conferir melhores condições de vida da população pobre do que simplesmente pensarmos num boom do consumo, numa situação onde, inclusive, a massa trabalhadora está absolutamente arrochada em termos dos seus salários, dos seus ganhos possíveis de serem feitos numa economia que está numa situação muito difícil sob o ponto de vista popular, porque, sob o ponto de vista das classes dominantes, nós temos visto, claro, que existe rentabilidades altíssimas no setor financeiro, no setor agrário e outros setores que são contemplados pela política que se baseia em alta taxa de juros e em abertura da conta de capital. Nesse sentido, todos os segmentos que têm relação com o exterior ganham uma vantagem gigantesca em relação aos setores que dependem fundamentalmente da economia doméstica. É mais um exemplo de como que as prioridades do governo atual não condizem com aquilo que é a necessidade sentida, pelo menos por 85% da população brasileira. E a gente vê como que são erros que são cometidos sistematicamente e volta a um eterno retorno, parece que não se aprende. eu tenho dúvida que esteja erros, Elayne. Me parece que são muito mais opções políticas que foram feitas pelo PT em nome de uma certa governabilidade. E a gente viu que a primeira experiência dessa deu errado. Pois é. Nildo, e tu, o que que dizes? Quer dizer, além de toda essa sequência de erros que, na verdade, a gente já tem acordo aqui que não são erros, são opções, a gente também vê uma incapacidade para crítica, qualquer crítica que se faz desde a esquerda está fazendo o jogo da direita, isso é uma coisa que também é sistemático. Não há dúvida, Elayne, você toca em dois pontos. Primeiro, quando o erro é sistemático a gente pode afirmar que é uma lógica no erro, é uma lógica impecável, é a mesma concepção que governa essa esquerda liberal que não está descolada de uma conduta cínica. E exatamente porque está acompanhada da conduta cínica, tem que evitar, tal como o diabo foge da cruz, essa esquerda liberal foge da crítica. Então, a crítica é sempre muito mal recebida, é como se fosse um estorvo, é como se fosse quase uma traição, mas agora já tem setores da esquerda liberal que estão afirmando categoricamente que ou o governo muda, ou ele será responsável por uma vitória da direita nas eleições presidenciais que estão muito longe ainda. O nosso destino pode ser muito mais obscuro do que uma derrota eleitoral. Tem setores, portanto, da esquerda liberal que já começam a responsabilizar o Lula e o Alckmin, o petismo em geral e todos esses partidos que nadam nesse senso comum que é a ideologia dominante, como aqueles que serão responsáveis pela volta da direita. Ainda não são capazes de admitir que o ascenso de um proto-fascista como Bolsonaro é responsabilidade direta de 14 anos da incapacidade do petismo em dar cidadania nos marcos do desenvolvimento capitalista dependente do subdesenvolvimento para milhões de brasileiros. A lógica dos governos petistas durante 14 anos e desde a nova república para cá, especialmente a partir de 1994, é uma economia política que atende a 10% da população e submete todos os demais trabalhadores à lógica implacável da superexploração, da debilidade estrutural dos serviços públicos, quer dizer, a decadência em saúde e educação, da qual aquilo que você mencionou os hospitais universitários são apenas mais uma manifestação. Imagina o que é a saúde pública no Rio de Janeiro, o que é em Recife, o que é no Acre, o que é no Rio Grande do Sul. A saúde pública está na lona, a educação está um desastre completo, o raquetismo científico e tecnológico, é uma coisa desesperadora para quem analisa a dependência científica e tecnológica. A falta de controle sobre o território, recursos naturais, estratégicos, como a biobassa na Abasônia, ou o petróleo na Petrobras, que é outra farsa, que continua aí com o assalto ao Estado gigantesco e à riqueza pública, é igualmente incapaz de ser contemplado. De tal maneira que uma esquerda liberal, que ela continua rechaçando a crítica, ela já é capaz de admitir a responsabilidade do atual governo numa eventual volta da direita. Já é um passo, é um passo muito insuficiente, mas mostra claramente como esse cinismo já está encontrando os limites objetivos na realidade política. A segunda questão, Helene, que nós precisamos mencionar aqui na linha de uma esquerda, é que ela é analfabeta em economia e política. O debate público sobre economia, ele está jogado no subsolo, ele é de péssima qualidade, não toca nos pontos essenciais, está orientado pela digestão moral da pobreza e incorporou, não só como o Paulo mencionou aqui, a natureza fiscal da crise do Estado, como incorporou que é possível sair, que é possível permanecer no subdesenvolvimento, dando cidadania. É uma tese de um rapaz chamado Fernando Henrique Cardoso que disse o seguinte, lá atrás, quando ele assumiu o primeiro mandato, o Brasil não é mais um país subdesenvolvido, é um país desigual. E o petismo versa com o mesmo estrofe, é a mesma coisa, o petismo está aí repetindo a mesma coisa. Então, o Lula, quando dizia que o Brasil era o país sexta economia e vai voltar a ser a sexta ou quinta economia do mundo, ele está consagrando o que os liberais chamam modelo de desenvolvimento, quer dizer, a posição do Brasil numa divisão internacional do trabalho, que é de um país exportador de produtos agrícolas e minerais, por um lado, caracterizado por baixos salários, estruturalmente baixos salários, portanto, consumo comprimido sempre, ainda que venha com algumas ondas de transformação, incapaz de tocar na lógica do salário mínimo no sentido de exigir dos capitalistas produtividade elevada e remuneração da força de trabalho num padrão que não seja da superexploração e controle permanente do investimento estatal e, portanto, do investimento privado também. Nós vamos conviver nessa ladainha, Elane, nós vamos conviver com taxas de crescimento muito modéstia, em torno de 2, 2,5%, privilégios para todas as frações e capitais e um inferno para a classe trabalhadora que poderá, no máximo, ser contemplada com esse cinismo da digestão moral da pobreza, como se nós pudéssemos viver com Bolsa Família de R$ 900,00 ou R$ 600,00, com Minha Casa Minha Vida, com Luz para Todos, com o reajuste das bolsas das universidades, essa vergonha num país que tem uma riqueza gigantesca apropriada por 10% da população. E essa proposta e essa ideia que o Paulo levantou de investir mais na questão da máquina pública mesmo, de serviços para a população e a gente vê que a lógica é o contrário, é aprovar essas parcerias com o privado em que muito dinheiro vai para o privado e o privado não dá o serviço que a população precisa, ou seja, se esse dinheiro fosse investido no público, seria muito melhor, então as respostas estão aí, mas infelizmente não chega. Enfim, vamos agora encerrando esse terceiro bloco, a gente já volta, fica aí. Voltamos então com o nosso programa Pensamento Crítico, uma produção do Instituto de Estudos Latino-Americanos, hoje falando sobre a economia, a conjuntura do nosso país com Paulo Passarinho e Nildo Orix. A gente falou no bloco anterior sobre essa necessidade de usar as riquezas do país, enfim, para melhorar o país e a gente tem falado aqui também que o Brasil é um país petroleiro, portanto também tem recursos do petróleo e não se vê nenhum pensamento no sentido de usar esses recursos para a população, como fez, por exemplo, Chaves na Venezuela, nos seus primeiros governos e tal. Como é que vocês observam isso agora e toda essa mobilização em torno da Petrobras e tal? E quais as perspectivas que vocês veem para o nosso país a seguir essa política que a gente tem visto? Paulo? Essa semana foi divulgado pelo novo presidente da Petrobras o anúncio de uma alteração naquela política de paridade com os preços internacionais que foi introduzida na empresa no governo Temer. Contudo, existe uma grande incógnita, porque uma coisa é você romper com a chamada PPI. a outra coisa é o que o governo pretende, na verdade, executar. De fato, a forma anterior era uma deformação completa, mas o que eu pondero é que nada nos garante que a nova política que vier a ser efetivada venha a assegurar, na verdade, aquilo que de melhor nós temos, que é uma quantidade de petróleo significativa com total capacidade de ampliarmos o refino desse petróleo aqui dentro do Brasil e, especialmente, utilizar todas as vantagens que nós temos para a redução do preço dos derivados de petróleo no mercado interno. Essa perspectiva não está nem um pouco clara. As pressões que a Petrobras sofre e, particularmente, as alterações estruturais que a Petrobras passou nos últimos anos, inclusive com privatizações de partes da empresa que já se iniciou no governo Dilma, fragilizaram muito a Petrobras em relação àquilo que ela era. Além disso, a Petrobras é uma empresa submetida às normas do mercado norte-americano na medida em que foi aberta o capital da empresa na Bolsa de Nova York. Nesse efeito, a Petrobras está submetida, inclusive, às normas da instância regulatória do mercado bursátil lá nos Estados Unidos, a chamada SEC, a CVM de lá, a Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos, que tem normas que submetem a todas as empresas que têm papéis negociados na Bolsa de Nova York. Então, o primeiro ponto para que a gente tenha uma empresa que efetivamente venha a cumprir o seu papel nacional conforme é a expectativa em relação à Petrobras, seria nós retomarmos o pleno controle acionário da Petrobras por capitais nacionais. Hoje, nós estamos muito vulneráveis por conta dessa abertura de capital feita à época do Fernando Henrique, que não foi revertida. Essa é uma questão, por exemplo, que não se discute nesse momento e eu acho que seria central. Além disso, evidentemente, haveria necessidade de se rediscutir toda uma política de investimentos da Petrobras como uma empresa de energia, buscando, inclusive, formas alternativas de produção sob controle nacional. Nada disso está no horizonte, me parece, da atual direção da Petrobras e muito menos do governo Lula. Então, nós temos aí também, ao mesmo tempo em que anuncia-se mudanças, nós temos claramente alguns obstáculos pela frente que eu não vejo nenhuma movimentação do governo no sentido de enfrentar esses obstáculos. E o primeiro deles é essa vulnerabilidade que a Petrobras tem em função da abertura do seu capital no mercado norte-americano. Paulo, fechando, já que é o último bloco, tens alguma expectativa para esses próximos anos aí do governo Lula? Com relação à economia, de que essas ideias venham a aparecer? Não, na verdade, eu tenho uma expectativa em relação a um movimento de oposição que venha a ser criado de forma substantiva e que tenha condições de colocar o neoliberalismo brasileiro na berlinda. O neoliberalismo brasileiro tem produzido prejuízos incalculáveis à população brasileira. E, nesse aspecto, existem quatro elementos que precisam de um vigoroso movimento de crítica e de apresentação de alternativas. O primeiro deles, o Nildo, inclusive, já citou, que é a superação da política macroeconômica condizente com a liberalização financeira. A rigor, desde os anos 90, nós mudamos o nosso padrão de relacionamento financeiro com o exterior com seríssimas consequências negativas para a economia nacional. Então, nós precisamos de uma política macroeconômica que esteja vinculada, na verdade, ao controle do movimento de capitais e não à liberalização financeira. Nós precisamos rediscutir o patrimônio público do Estado que foi privatizado. Nós precisamos de uma reforma administrativa que capacite o Estado para ampliar os seus serviços junto à população pobre. E nós precisamos superar o cartel dos bancos. Possivelmente, o único caminho disso, eu penso, é justamente através de uma mudança na política macroeconômica e com a abolição da liberalização financeira que foi feita. Isso exporia o capital bancário e privado a uma nova situação e onde, me parece, essa nova situação implicaria, inclusive, o controle público sobre o sistema financeiro. É fundamental essa questão. Sem que exista uma hegemonia dos interesses públicos, dos interesses populares na gestão dos bancos, dificilmente nós teremos condições de pensar o novo modelo de desenvolvimento. É isso que está colocado no nosso horizonte para as forças que já percebem que o caminho do neoliberalismo só nos trará cada vez mais dificuldades como país, como nação e como povo. Nildo, e tu o que dizes com relação a essas perspectivas e a essa questão da Petrobras? Quanto a Petrobras, ontem o anúncio por esse lobista que é o senador do PT, Jean Paul Prats, que encabeça a empresa, com o ministro das Minas e Energias, que é um sujeito tão à direita quanto o senador que dirige a Petrobras, mostra uma continuidade da política que foi adotada até agora pela empresa. Olha só, o governo nunca lançou mão, por exemplo, do artigo 12 da lei do pré-sal que possibilita ao presidente da república em casos que ele está visando a preservação do interesse nacional e atendimento de toda a política energética do país, que é o caso, é premente, contratar a Petrobras diretamente para exploração, produção de petróleo, gás natural e todos os hidrocarburos. O governo nunca lançou mão da lei que ele tem na mão e ele permitiu, está permitindo ainda, a validação de operações do governo Bolsonaro com aquele entreguismo dos generais em operações tal como essa que ele validou agora, buscando no Emirado dos Árabes investimentos minúsculos da refinaria Landolfo Alves na Bahia, que é muito importante para o país que tinha que ser revisado. Então, eles estão validando essa política. O que ele está chamando de uma nova relação com, não está falando da revogação do PPI, ele está falando de uma adaptação nos moldes da Petrobras, da legislação atual, a tornar a empresa mais competitiva diante dos importadores, minúsculas mudanças. Agora, existe, vamos lá, objetivamente, alguns constrangimentos legais para a Petrobras atuar, sem dúvida alguma. a grande questão é, o governo está disposto a enfrentar esses constrangimentos, por exemplo, o controle acionário de estrangeiros da Petrobras? Não, não há nenhum movimento nessa direção. O governo está disposto a mudar a legislação que ampara a Petrobras? Não, não há a menor declaração nessa direção. Então, o governo está aceitando o marco legal que foi dessa transformação e essa política que veio com o Cardoso, com o Lula, que se acentuou com o Bendini e no mandato da presidente Dilma, sobretudo com essa legislação criminosa que é o sistema da partilha, que impede, que nós não teríamos que discutir a competitividade do setor, nós teríamos que estar afirmando o monopólio estatal do petróleo e colocar a Petrobras com a centralidade que qualquer país periférico e os países centrais possuem. Ninguém brinca com o petróleo, só essa esquerda liberal de quinta categoria e uma direita entreguista completa. Essa prática aqui não funciona na Noruega, na Dinamarca, não funciona nos países nórdicos, não funciona nos países europeus, da Europa Central, não funciona nos Estados Unidos, não funciona no Oriente Médio. Só aqui é que funciona, dado o entreguismo na classe dominante, dessa coisa hamburguesa, da direita ultraliberal sempre disposta a vender o país e de uma esquerda liberal que quer fazer uma espécie de esquerdinha do direitismo liberal, entregando recursos valiosíssimos, bilionários, para um grupo de exploradores, investidores, internacionais, acionistas, que não merecem o menor respeito quando o Brasil está sendo esfolado, o brasileiro, tanto a classe média que utiliza gasolina, quanto o caminhoneiro que utiliza óleo diesel, quanto a dona de casa que utiliza o gás de cozinha, sendo esfolado para garantir bilhões de um lado e o governo não dá passos concretos. Isso que está sendo anunciado agora é uma burla em relação aos interesses nacionais e ao interesse da maioria do nosso povo. Não há uma mudança na Petrobras à continuidade. Da mesma forma que na economia não há ruptura com o teto de gastos, mas um novo teto de gastos, na Petrobras não há ruptura com a política entreguista, uma adaptação de defesa, de minimizar, de mitigar os prejuízos para a população, mantendo as conquistas que a burguesia brasileira e seus sócios internacionais que controlam a empresa, porque tem o controle acionário vendido por essa canalha que está aí desde sempre, especialmente acentuada no governo de Michel Temer e de Bolsonaro, mas que contou com a cumplicidade da Dilma, que contou durante todos esses anos com a tolerância do Lula nos oito anos dele. Nunca colocaram a Petrobras e olha que eles descobriram, foi na gestão deles, que se descobriu essa imensa riqueza que é o pré-sal. Então, nem há uma centralidade na política econômica para a economia política do petróleo, como tampouco uma ruptura do recorrentismo, que assalta a Petrobras e enriquece frações nacionais, sobretudo estrangeiras, com prejuízo da população. Então, o futuro, nem o futuro, Helene, o nosso presente é um presente de angústia, de exploração do nosso povo e de nenhuma esperança nesse sistema político. Qual é a questão que fica? É que se a esquerda liberal não é capaz de dar uma saída, a direita, a ultradireita, está sempre disposta, como mostra, no caso, dos distintos países latino-americanos a não vacilar numa saída. Nós não vamos ficar nesse impasse permanente durante o ano. A política, a economia, a crise biológica e a tremenda explosão social vai cobrar uma saída. A esquerda não vai dar? Não vai dar? A direita pode dar. Agora, nós estamos montando e está surgindo no país, ainda que de maneira acidentada, não orgânica, etc., uma crítica à esquerda, um bloco à esquerda, tanto da ultradireita liberal quanto dessa esquerda liberal que convive com a miséria do povo, garantindo lucros exorbitantes e vida longa para a coesão burguesa que dirige o país desde 1994. E a gente ainda tem que conviver com esses economistas que, como diria Álvaro Vieira Pinto, são os sacerdotes do capital, insistindo na ideia da austeridade, de manter os gastos com a riqueza toda que nós temos que vai para o exterior e não fica para a nossa terra. Mas, enfim, ainda bem que a gente ainda consegue falar e trazer a crítica. Eu quero agradecer, então, a ti, Paulo. Obrigada aí por mais esse programa. Niu Dorix, obrigada. E a gente vai encerrando o nosso pensamento crítico, mas a gente volta logo, logo. Tchau. Tchau, tchau. Eu que agradeço. Tchau, tchau. 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 Obrigado.